Então, para a nossa conversa aqui, o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, para comentar mais então sobre esses dados. Príncipe, bom dia, Will, né? Deixa eu chamar o Will aqui com a gente. Obrigada pela participação mais uma vez, Will. Bom dia. Fala, pessoal. Bom dia. Will, indicador mais esperado da semana, era o CPI, né? Ontem ele veio pior do que o esperado. A gente viu ali o estrago que isso trouxe para os mercados. Hoje, no day after, tivemos o PPI, que veio dentro do consenso. Qual a sua avaliação desses números? O que você pensa sobre a aversão ao risco que se colocou após esses números? Bom, vamos lá. Acho que tem bastante coisa para comentar. De fato, como tu comentou, era o indicador mais aguardado da semana. Mostrou uma inflação que é teimosa. A inflação é como se fosse um convidado e quando vem, não quer ir embora. Teimosa para ir embora, né? Essa resiliência da inflação é que preocupa. Quando você abre os indicadores, né? Bom, primeiro que você viu que o núcleo, ele também segue firme, né? Ou seja, uma inflação que ela continua forte também quando você exclui preço de alimentos e energia. E ele nota uma inflação relativamente espalhada entre diferentes segmentos ou diferentes formas de você medir, diferentes produtos, enfim. Quando você... Assim, você pode fazer diferentes aberturas, né? Por exemplo, lá, carros novos, carros usados, preço de energia separadamente. Mas quando você pega, em geral, assim, uma inflação que preocupa é a inflação de serviços, né? Você vê que preços de energia, na comparação mensal, eles já fizeram o seu trabalho de reduzir, né? Já houve uma certa redução, ainda está acontecendo, eu diria, porque a gente ainda vê aqui nos Estados Unidos preços de gasolina, o galão, ficando mais barato ainda, ainda vem reduzindo em consonância com aquilo que a gente tem do preço de petróleo. Mas, em compensação, uma inflação de serviços, né? E essa é uma inflação que ela é mais teimosa em ir embora, né? Aquela coisa, o cabeleireiro, ele vê que, sei lá, o barbeiro vê que as coisas estão mais caras, ele vai e reajusta o preço do seu serviço, só um exemplo. Mas isso encascata na economia, né? Diferentes vertentes de serviços, isso acaba retroalimentando essa inflação aí, tornando ela mais difícil de ir embora. Então, dois, eu diria que não são vilões, porque, assim, a inflação tem diversas vertentes, mas que chamaram atenção porque são preocupantes, foi essa inflação de serviços e de aluguéis também, né? Nos Estados Unidos vive uma das maiores inflações aí de aluguéis em anos, assim, né? Não se vê há muito tempo esse aumento de preço de aluguéis, obviamente em alguns lugares mais do que outros, mas isso chama muita atenção, tá? E hoje, pela manhã, a gente teve o PPI, que se por um lado ele veio em certos aspectos em linha com o estimado, o núcleo também veio forte. E essa inflação que chega no produtor, ela tende a caminhar e tende a ir também para o consumidor. Então, preocupa, esses dados de inflação não trouxeram uma mensagem muito favorável, e é óbvio, né? O impacto do mercado foi imediato. Bolsas para baixo, a versão a risco, dólar para cima, treasury para cima. Will, a gente tem também aqui Marcos Saravalli na nossa conversa, ele quer fazer pergunta para você também? Eu estou fora do quadro, vocês perceberam aqui, né? Deixa eu me ajustar aqui. Bom dia, Will, tudo bom? Bom dia, não sei se a minha internet hoje aqui também não está muito, está que nem o mercado, ela está acambaleando aqui, porque eu vi que estou todo pixelado aqui, mas está tudo bem. Mas estamos ouvindo bem, está chegando bem. Isso que importa. O Will, até um ponto que eu estava discutindo aqui antes, que em relação, acho que você está mais próximo do mercado, não só dos investidores, mas também dos outros gestores, enfim, estrategistas, e existem ainda algumas opiniões, até estou vendo a opinião aqui do Goldman Sachs, que persiste ainda nesse otimismo, no sentido de que, naquele conceito de inflação transitória nos Estados Unidos, de que o Banco Central vai ter a capacidade, pelo menos rapidamente, de trazer a inflação para o patamar de 2%, né? Por que você acha ainda que a gente não teve ainda essas revisões de conceito, né? Porque quando a gente falava de transitório há um ano atrás, tudo bem, agora, assim, a inflação já vem persistentemente alto por muitos meses, e até o que a gente estava... Depois eu vou fazer uma segunda pergunta aqui, mas eu queria entender com você, como é que está realmente esse humor do mercado americano em relação ao comportamento da inflação? Será que esses mais otimistas vão ser vencidos, né? Nesse curto e médio prazo? Não, bom, eu acho que essa ideia de transitório, ela já foi derrotada, digamos assim, né? Ainda que, eventualmente, tenha alguns que defendam, mas é óbvio que essa inflação, ela já não é mais transitória, ela já está aí há mais de um ano, então, acho que não conjectura uma inflação transitória, né? Eu li algumas análises falando a respeito da comparação com a década de 70, e o impacto ali que o Paul Volcker teve que fazer no início da década de 80, em jogar a taxa de juros para dois dígitos aqui nos Estados Unidos para controlar realmente a inflação, defender os mecanismos de preços e mostrar a credibilidade do Fed. Aquele momento era um momento diferente, a gente via a Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam vencer essa luta, precisavam mostrar força na economia e o Fed precisava mostrar que, assim, comprar credibilidade, né? Ou mostrar essa credibilidade para o mercado. Acho que as coisas são diferentes hoje, mas eu estive recentemente, semana passada, em Nova York, e me pareceu mais claro, assim, que o cenário de recessão, ele é praticamente que dado, né? A gente está numa recessão técnica aqui nos Estados Unidos, dois PIBs negativos, enfim, mas a ideia é que é muito, muito pouco provável, é muito difícil que, de fato, a gente não veja uma recessão, de fato, aqui nos Estados Unidos, não só uma recessão técnica, mas uma recessão, de fato, porque os últimos comentários do Fed, o Fed vai subir juros e não só deve subir, mas manter juros lá em cima durante um bom tempo, e aí isso acaba tendo um efeito, obviamente, na economia. E um outro ponto que sustenta essa visão de que, bom, a gente vai ter uma recessão, de fato, é porque talvez ela seja realmente necessária. A gente vive aqui nos Estados Unidos uma realidade de pleno emprego, e aí você tem algumas pesquisas que mostram que os trabalhadores estão tendo algum reajuste de salário, e quando eles não têm, eles trocam de emprego e conseguem o reajuste que eles querem. Junto a isso, você tem um governo democrata, que ele é mais amigo, digamos assim, de sindicatos, ou mais favorável, as unions aqui nos Estados Unidos, que são muito mais fracas do que, obviamente, no Brasil, os sindicatos aqui não são tão fortes, enfim, o trabalho não é tão sindicalizado, e as leis de trabalho são mais flexíveis, mas ainda assim, no governo democrata, eles têm mais ouvido, digamos assim, e tudo isso por quê? Porque o consumidor, o trabalhador, ele chega lá no supermercado, ele vê que está tudo mais caro, e ele vê, pô, eu estou mais pobre, eu preciso de um aumento, ou preciso procurar um emprego melhor, para ganhar mais. Se a gente vive uma situação de pleno emprego, ele vai lá, pede o aumento, ele não recebe, ele sai e procura um, ele sabe que ele consegue um emprego rapidamente, fácil, porque a economia está mostrando isso. E aí, se isso acontece em escala, ou em série, a gente tem um problema do que a gente chama de espiral inflacionária, ou seja, o trabalhador recebe o seu reajuste, ele vai continuar consumindo, as empresas sabem que, bom, o trabalhador recebeu o reajuste, eu posso repassar preço, que eles vão continuar consumindo, e assim vai, e aí a inflação não vai embora nunca. Então, talvez uma forma que o FED tenha que fazer para controlar a inflação e conseguir mandar a inflação embora, ou trazer a inflação de volta para o centro da meta, é exatamente ser pesado em relação a juros, ainda que isso eventualmente cause uma recessão, que desatire um pouco desse aperto de mercado, de trabalho, e aí, consequentemente, os trabalhadores não têm muito escolha, não conseguem pedir o reajuste e não conseguem fazer a troca de emprego tão simples assim. O Rio, eu estava aqui no site do CME Group, e ontem, estava que a probabilidade dessa elevação dos juros na semana que vem, em 18%, acreditavam que poderia ser um ponto, ou ali, 100 pontos base, e 85%, 83% atualiza em tempo real, acreditavam que seria ali os 75%. E hoje, já mudou bem, a gente já tem ali 30% já, dizendo que pode ser ali os 100 pontos base, e 70% apostando nos 75 pontos base. A gente viu ali que 100% do mercado ali que já, eu acho que dizia que seria 75 pontos, já aumenta consideravelmente essas chances ali de vir um 1%, o pessoal ali soltou foguete antes da hora ali, o ajuste deve ser forte, qual que é a sua opinião? Boa, a gente tem duas coisas interessantes sobre essa leitura do CME, tá? Muito cuidado, é uma, essencialmente, não é um mercado de apostas, mas você sempre tenta, assim, essa leitura do CME, ela é muito para quem está mais na parte de trading, e aí o cara busca onde tem a simetria, tá? Se todo mercado diz que vai ter 75, parece que meio que dado que vai ter 75, não tem muita simetria de eu apostar nesse 75, agora tem alguma simetria de eu apostar no 100, que vai que der um 100, eu consigo ganhar alguma coisa, normalmente você faz isso com derivativos ou com futuros e tal, então é muito assim, não necessariamente reflete exatamente a percepção do mercado como um todo de que muita gente realmente acredita que vai ter 100 vezes, não, talvez o cara até nem acredite, mas vale a pena fazer uma aposta, né? Porque ali tem, se tiver, eventualmente ele tem uma relação, um bet favorável, um onde favorável ali, uma probabilidade favorável para ganhar mais do que eventualmente perder, tá? Essa é uma leitura. Primeiro ponto, eu acho importante para não levar ao pé da letra essa leitura da CME. Agora, sim, obviamente que quer dizer o seguinte, né? Poxa, de um dia para o outro mudam realmente a forma com que o mercado vê e começa a se falar em, pô, não, peraí, com esse aumento de inflação talvez o Fed possa sim subir 100 vezes. Não é um cenário base, eu acho que ainda não é. A gente viu duas casas ontem reajustando realmente expectativas, no Mura aí teve mais uma para 100 vezes, mas em geral eu diria que não é a opinião dominante, tá? É muito mais um mercado de assimetria para apostar numa coisa de curto prazo. Acho que a leitura dominante é, ainda que obviamente o Fed sempre possa surpreender e essa é uma das, até umas armas de política monetária, não é só subir juros, mas é você conseguir surpreender o mercado nesse aumento de juros porque isso acaba tendo um impacto maior na economia. mas eu diria que o Fed, ele tenta sempre se comunicar bem com o mercado, ter uma previsibilidade, então razoável seria supor que ele vem com 0,75 nessa próxima reunião na semana que vem e dado que os dados não mostraram uma evolução, o que eu acho que sim pode mudar e já mudou ontem é aquela aposta de 50 vezes para a reunião de novembro. Já vem aumentando a probabilidade de ser 9,75 e aumentou também a probabilidade da taxa de juros nos Estados Unidos acabar em mais de 4% ainda esse ano. A gente ainda também tem uma reunião em dezembro. Muito bom. Will, só para continuar nesse assunto, eu acho que uma das mudanças que a gente teve não só para essa reunião, mas também para o andamento da curva, até onde a política monetária deve ir. Se a gente olhar até para o livro texto, olhar para o IP, economês aqui, a gente poderia ir até olhando para outras crises, outros momentos de inflação nos Estados Unidos, 7, 8, 9% que não deve chegar lá. Mas na opinião de vocês, será que essas revisões na curva ainda devem acontecer, ou seja, como você falou, para as próximas reuniões, talvez não ter queda em 2023, somente em 2024? O que a gente pode ver de evolução não só para curto prazo, mas também para os próximos passos? Porque eu acho que a gente teve uma onda otimista em relação à inflação, em relação a juros há 60 dias atrás, 50 dias atrás, e esse CPI meio que ele quebrou, realmente uma melhora das expectativas. não, eu acho que assim, o que quebrou, na verdade foi até antes, o Powell, em Jackson Hole, e depois todos os dirigentes do Fed, mais ou menos, dando aquela direção, que é trazendo um pouco, e trouxe de volta para o mercado aquele comentário, até escrevi a respeito, don't fight the Fed, ou seja, o Fed, ele conseguiu trazer expectativas, tem aqueles gráficos que mostram os pontos, das opiniões dos dirigentes do Fed e a opinião do mercado. e assim, a opinião dos dirigentes do Fed estava lá em cima, juros e do mercado lá embaixo, que é isso que você falou, apostando, não, peraí, vem recessão aí, o Fed, se adotar, ele vai começar a flexibilizar essa política monetária. E os caras vieram com uma retórica, dizendo, olha, não tem nada disso, eles usaram, tanto o Bostick quanto o Jackson Hole, o Jeremy Powell, em Jackson Hole, falou que there's a lot of job to be done, tem muito trabalho ainda para fazer, para controlar a inflação, ou seja, tem muito trabalho, basicamente, olha, tem muito juros para subir ainda, e aí isso ajustou a expectativa do mercado em diferentes vértices, como a gente fala, ou seja, taxa de juros para um ano, para dois anos, para três anos, para cinco anos, e por aí vai, e basicamente puxou para cima, ou seja, toda a curva de juros para cima. Eu acho que já deu uma boa ajustada, quando você olha juros para dois, três anos, já houve um bom ajuste em relação a expectativas de juros, acho que o FED ainda está conseguindo, através da sua credibilidade, quando você pega a inflação para longo prazo, ela ainda se mostra controlada, ou seja, o mercado ainda aposta que o FED, se adotar, consegue trazer essa inflação de volta para um percento de 2%, mas agora, quando a gente pega a taxa de juros, elas já são mais altas e o normal seria que elas permanecessem, acho que esse foi o principal recado do FED, ou seja, saiu de cena aquela ideia de pivotar, você falava muito aqui em pivotar, ou seja, o FED vai subir até 4 ou 3, 5 e depois começa a baixar, e o FED meio que com toda essa retórica disse, olha, não tem nada disso, e a gente já viu isso na história, se olhar no passado, em outros momentos de aumento de juros, o FED para de subir, mas não necessariamente ele começa a descer juros no próximo mês, pode ficar ali 6 meses, um ano, com o juro em 4, vamos dizer assim, não sei até onde vai, mas supondo que vai até 4, pode ficar lá até um bom tempo, até a inflação voltar, e isso ajuda também a trazer expectativas inflacionárias de volta, e se a gente pensar, a gente ainda tem um juro super estimulativo aqui nos Estados Unidos, tem uma taxa de FED fund entre 2,25 e 2,5, com uma inflação de 8, ainda é uma taxa de juros super negativa, expectativas inflacionárias olhando para a frente, já estão para baixo de 6, se tu joga a inflação, a taxa de juros para 4, você tem uma inflação de 6 com juros de 4, já fica uma, a taxa de taxa real, ela ainda é negativa, mas já é bem menos negativa, então eu acho que é mais ou menos por aí, o FED já ajustou curva, eu acho que a interpretação do mercado vem sendo cada vez mais, que deve subir, mas não necessariamente vai reduzir juros tão cedo. muito bom, Isa, se você quiser fazer uma pergunta, eu tenho outra aqui, depois eu volto. falar de juros americanos, porque primeiro que a SP500 teve o pior dia, desde junho de 2020, NASA aqui despencou 5,54%, a gente viu também que as empresas dos Estados Unidos perderam 1,6 trilhão ali no valor de mercado, Jeff Bezos perdeu 10 bilhões de dólares, isso que dá tem muito dinheiro, também quando perde, perde muito. Tem até aquela, tem um meme rolando do Jeff Bezos antes, quando estava tudo no auge, era uma foto dele, eu acho que num bar, não sei, e depois tem uma foto dele comendo McDonald's, ou seja, a crise bateu para todo mundo, mas assim, eu acho que realmente foi um dia bem pesado ontem, bem fora da normalidade, não é normal a gente ver nada daqueles 5% e tal, realmente foi bem atípico, basicamente, o mercado americano de ações, ele entregou toda a alta de 4 dias consecutivos que a gente vinha vendo, o mercado vinha num certo otimismo ali, nos últimos 4 dias antes de ontem, e aí, vem um dia, basicamente, entregou toda a alta que a gente tinha visto. o mercado vinha antecipando que, poxa, talvez essa inflação, se a inflação vier mais em linha com a meta, talvez a gente consiga em algum momento ver que o Fed vai parar de subir juros, e aquela, e muito aquela leitura do Buy the Deep, que tem presente aqui nos Estados Unidos, que a gente viu dar certo durante vários anos, nos últimos anos, sempre mostrou isso, quando o mercado caía, eu comprava, e volta e meia, ele voltava a subir, então ainda tem muito presente essa ideia o Buy the Deep, então quando o mercado tinha caído bastante, entrou força compradora, investidores buscando pechinchas, buscando ações que tinham caído bastante, e apostando que não, talvez a inflação se vier em linha com o esperado, está tudo ok, só que a inflação não veio em linha com o esperado, veio acima, e aí entregou tudo em um único dia. Um ponto importante a ressaltar nisso tudo, é que assim, em cenários de aversão a risco e essa paura que se instaura em mercado, ontem a gente viu o dólar se valorizar frente ao real, eu tive, como eu falei, eu tive no avalco semana passada e que eu vi assim, a respeito de Brasil, foi uma visão bem positiva, o Brasil realmente parece ser um emergente da vez, apesar do risco de eleição, mas ainda assim, doesn't matter, não interessa, em momentos de estresse de mercado, acaba que de novo o dólar se valoriza frente ao real, assim como fez frente a outras moedas, até por conta também do juro que poderia subir mais aqui nos Estados Unidos. Então, e aí eu acho que só reforça a ideia de apesar dos pesares, sim, é importante você ter uma alocação estrutural em dólar. Com certeza, Will, aproveitando esse tema e até também a Evno, eu estou olhando aqui um outro relatório de um outro banco, mas a gente está vendo pelo menos desde 2009, pelo menos o segmento ali private, um pouco mais específico, com uma posição para o padrão americano, para os padrões americanos bastante elevada, em termos de caixa. A gente sabe também que a Evno agora tem alocação em bonds, enfim, como é que está a alocação dos clientes hoje, ou o que você tem sugerido para os clientes? É a hora de aumentar, procurar essas alternativas de bonds realmente, que seria, de certa forma, mais uma visão de caixa mesmo, ou aquilo que você falou, buy the deep, ou seja, tem ação que já caiu 20%, 30%, 40%, é a hora de aumentar essas posições em ações. O que você tem sugerido, como é que você tem visto a reação dos clientes que estão alocando aí fora? Boa. Bom, o trabalho, claro que assusta, as pessoas sempre, quando investem, elas pensam em ganhar, em ver seu patrimônio crescer e buscar isso. O mercado, palavras do estrategista, chefe, acho que foi do BNP, para rivar, que eu olhei esses dias, não tem onde se esconder. Está todo mundo apanhando, de certa forma. Porque aqui, o mercado de bonds aqui nos Estados Unidos é essencialmente pré-fixado. Então, quando você tem o mercado de... O pré, ele acaba sofrendo quando você tem aumento de juros. Se você tem um aumento de juros, o teu título que paga 4%, eventualmente, ele não é tão atrativo porque os juros estão subindo e vai ter título pagando 5, 6%. E aí, o preço do título ajusta, ou seja, ele cai. Então, o que a gente tem visto tem sido o pior ano para o mercado de bonds também. Ou seja, 2021 não está sendo bom para ações e também tem sido o pior ano da história para o mercado de bonds. Então, aquelas carteiras, mesmo diversificadas, o cara tem ação e tem bonds, perdeu dos dois lados. Esse é o copo meio vazio, o copo meio cheio é pensar o seguinte, olha, há pouco tempo atrás, você não encontrava títulos de dívida de empresas investment grade pagando juros de 3%, eventualmente 4%, e hoje você encontra, até mais, se você alongar os prazos. Então, hoje, os yields que os bonds oferecem, você não via há muito tempo. Ganhar 5, 6, 7% em dólar com título de dívida de empresas com qualidade, você não via até pouco tempo atrás. As próprias empresas brasileiras, que aqui são consideradas super arriscadas, high yield, emprestar para o Bradesco, está doido, é muito arriscado isso aqui, emprestar para o Itaú, comprar um título de dívida desse tal de Itaú, aqui nos Estados Unidos que você não conhece, então, obviamente, é super arriscado, eles são considerados high yield. Mas hoje você consegue investir ganhando 6, 7, até 8% em dólar investindo em empresas com essa qualidade, que é uma coisa que até pouco tempo não tinha. Mesmo um high yield, você teria o objetivo de ganhar 4% no high yield, quando muito 5%. Hoje você consegue ganhar o dobro, 18 em dólar. Então, eu acho que o copo meio vazio, óbvio, para quem está investindo, tem sido muito ruim, mas como esse é um mercado muito novo e poucos brasileiros ainda acessam, eu acho que, cara, é uma oportunidade única para você realmente colocar na carteira coisas que você não via. É que nem no Brasil, a gente viu, chegou a ter NTN e IPCA mais 7, que não é muito normal, não é muito comum. Depois a justa vai para IPCA mais 3, 4, então o cara que consegue pegar 7, vai ter um bom yield, um bom retorno. E de ações também é parecido, mas obviamente que ações é volatilidade, então você tem que ter estômago e paciência. Mas agora, é um fato que você consegue comprar Google hoje 25% abaixo do que estava ano passado, Facebook 50% abaixo, Nvidia 40% abaixo, e assim, o que deu certo nesse ano em termos de ações foi essencialmente uma alocação ali dentro do setor de energia e petróleo e alguma coisa de healthcare, que tradicionalmente em mercados de baixa ou bear market, eles acabam segurando bem, não as empresas de high technology, não de biotech mais avançada, mas as empresas já com medicamentos, como Gilead, ABV, Pfizer, Johnson & Johnson, essas todas, porque as pessoas precisam continuar consumindo seus medicamentos, uma coisa necessária para a saúde, para diferentes tratamentos, então elas acabam tendo um fluxo de caixa mais estável e performando bem nesses momentos de aversão a risco, é o que a gente viu aqui nesse ano. Muito bom. Até eu estava olhando ontem essas taxas, Will, até... Eu acho que a gente tem um pouco de viés, por serem os brasileiros, eu até estava vendo as taxas de empresas brasileiras, de bons brasileiros, mas para mim eu acho, até como você está falando, eu acho atrativo você pegar um, nesse momento, um bom de uma empresa brasileira que a gente conhece, com um super rating bom, até estava vendo a plataforma da Avenue, mas pagando 7, 8, às vezes até mais, 9, 10%, que para mim é uma rentabilidade boa, é lógico que tem essa questão do pré, mas também tem o lado bom do pré também, tudo mais constante, eu sei que daqui até o vencimento eu tenho um bom retorno, isso é a alocação em dólar, mas o Will, só fazer uma pergunta aqui. Não, e só assim, em relação a esses títulos brasileiros, eu acho que assim, obviamente que se o mercado de bônus continua, os yields continuam subindo e tal, eles até podem sofrer um pouco mais, mas em contrapartida você tem, realmente o Brasil está num momento, que ele está num momento bom, não é uma explosão, espetáculo de crescimento, mas está bem, a gente sabe, a gente conhece a qualidade de algumas empresas, tem empresa que, hoje no Brasil, que ela é investment grade, mesmo o Brasil não sendo, pega uma Suzano, pega, enfim, tem os bancos mesmo, são super sólidos e tal, e aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, eles são menos conhecidos, a mesma coisa que eu dizer, poxa, Saravale, tem uma empresa excelente da África do Sul, a qualidade de crédito deles é excelente, vai ficar meio assim, poxa, mas eu acho que eu prefiro aqui no Itaú, no Bradesco, que eu conheço, na Suzano, que eu conheço, do que investir nessa empresa top que tu falou aí da África do Sul, e é um pouco isso aqui também, o cara prefere, às vezes, um yield menor, mas é o JP Morgan, é o Citibank, que ele conhece, não o Bradesco, o Itaú, que ele não conhece muito, mas a gente que conhece, pode aproveitar, e eu sempre lembro a ideia que assim, quando você investe, não dá para você comparar 14% de Selic contra 6% de juros aqui de um bônus americano, tem que comparar, que você está ganhando dólar mais 6%, e no Brasil, sempre acho, também assim, acho que as pessoas foram aprendendo cada vez mais que a inflação sempre pode surpreender, então, por isso que as NTNs fazem tanto sucesso, porque é IPCA mais, então é mais ou menos isso, por um lado, você ganha IPCA mais 5%, aqui você ganha dólar mais 5%, mais ou menos por aí, acho que a comparação que deve ser feita. Muito bom, ou eu só uma última pergunta aqui, prometemos que seja a última, hoje talvez, mais uma pergunta aqui da audiência do Luiz Isabel, que é em relação ao programa de redução do balanço do FED, do Kiwi, para quem acompanha por aqui, já acompanhou bem no lado da alta e agora no lado da redução, mas como você falou assim, até usando as palavras do BNP, você falou assim, pô, mas está tudo muito ruim, vai ter comprador na outra ponta para esses títulos, como isso deve acontecer, até o Cabral que está me perguntando, já que também tem uma programação mensal aí da pública que todo mundo conhece, então como que se dará, como que está esse mercado aí, esse movimento da redução desses estímulos? Cara, pergunta super pertinente, porque acaba que a gente só fala de juros, 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 mas o Banco Central tem diferentes instrumentos de política monetária e essas operações em mercado aberto, elas também são uma delas, extremamente poderosas e importantes, botando em contexto, esse enxugamento de liquidez que o FED está fazendo é o maior da história, a gente fala muito quando joga dinheiro, Helicópter Money, aquela coisa toda, e de fato foi muito elevado, mas agora o FED também está fazendo um programa de enxugamento dessa liquidez, no qual ele, basicamente ele vende esses títulos que ele tem, ele tira dinheiro do mercado, ele dá títulos para o mercado e com isso ele já conseguiu de abril até agora reduzir, seja do pico do balanço do FED de ativos até agora, 140 bilhões de dólares, então ele está sim conseguindo fazer e eu acho que isso é super importante e isso ajuda também, você tem duas coisas que andam juntas, o juro mais na ponta final, no crédito, controlando, ajudando a controlar um pouco mais a demanda, mas também esse enxugamento de liquidez do FED no mercado aberto, então ele está conseguindo fazer e eu acho que essa é uma boa notícia, obviamente que assim, se a situação for piorar, talvez ele não consiga executar nessa velocidade, mas ele tem aproveitado esses últimos meses e executado o plano dele de reduzir o balanço e já reduziu de quase 9 trilhões de dólares para 8,830, ainda é bastante elevado, mas 140 bilhões de dólares em alguns meses não é pouca coisa. O Cabral está perguntando aqui, terá demanda então pelos títulos privados? Essa dúvida, tem tido, onde você tem alguns receios, primeiro que o FED ele vende e até uma discussão, por que a Treasury por que inverteu a curva não é necessariamente só porque tem receio de exceção, mas é que de um lado, na parte curta o FED não está realizando essas vendas e na parte longa ele está realizando essas vendas, então se tem um cara vendendo e aquele título cai e a taxa curta está lá em cima então inverteu a curva. Tem um pouco disso, é verdade, e o receio maior está ali na parte de mortgage, mas ainda assim a julgar pela, não fiz a abertura toda do dado, mas a julgar pela redução de balanço ele tem conseguido desolvar bem e eu acho que uma das vantagens é que o mercado imobiliário apesar de estar desacelerando, apesar de não estar indo bem, vendendo menos casa, menos pedidos de mortgage, o que é normal com a taxa de juros mais alta, o mercado americano hoje ele é menos alavancado e houve muito mais controle, muito mais rigidez nas mortgages, então acho que existe esse esse entendimento e me chamou a atenção também, eu estava lá em Nova York e teve um gestor de renda fixa chamando a atenção para o que ele estaria comprando, o que ele acha atrativo nesse cenário, ele falou de títulos de curto prazo de empresas investment rate, que é aquela coisa bem de baixo risco mesmo, títulos soberanos em moeda local, situa até o Brasil, que é a história de ganhar 14% na Selic, é em real, não é em dólar, então você tem que fazer o hedge da moeda ainda, mas ainda assim ele achava interessante e ele falou de mortgage também, então mesmo nesse cenário de desaceleração de mercado imobiliário ele falou que o mortgage ainda estaria interessante, que apesar dos pesares, apesar desse nome mortgage me dar cala frio, porque lembra 2008, a verdade que assim, a taxa de inadimplência imobiliária ela tende a ser pequena, é a última coisa que você vai deixar de pagar, você vai cortar o Netflix, você vai atrasar um crediário, mas a casa você vai continuar pagando, o imóvel ele está atrelado a uma ideia também de patrimônio das pessoas, então é algo importante, é algo relevante, o cara às vezes para de economizar, mas vai continuar pagando ali a mortgage, e a taxa de mortgage também ela tem algumas, assim, você tem uma taxa interessante ali, não é a taxa da treasury que era 1, 2%, então você tem uma taxa um pouco maior, então ainda é algo interessante, pelo menos daquilo que eu percebi e coletei de informação lá em Nova York. e informações por favor Obrigado.